Que blogueira é essa? A gente quer ensinar? Olha aqui ó, elas tão me cobrando Você não vai gravar não? Como assim? Você quer ficar famosa? Posso nem me arrumar direito Mas é, a gente acordou Só falta eu arrumar meu cabelo agora, fazer os cachinhos Que eu sequei ontem à noite Tô tomando meu cafezinho da Dollar Tree Você tá bom dia não? É mal educada Mas eu não sei que horas que estão assistindo Ué, mas você tá começando Bom dia Nossa, que nada é ser educada É difícil Vou me desinscrever Não façam isso, pessoal Olha isso, tá todo mundo de duplinha Calça jeans e blusa preta Todo mundo Vocês combinaram? Sim Mentira, elas tão tudo me imitando Influencer, amor Tá achando o que? Eu tô comendo meu hamburguinho da Dollar Tree Com o meu Hershey's Milkshake Não Ou seja, 2 dólares Meu café da manhã Então é isso, gente Hoje qual é o schedule? Nós vamos para Horseshoe Nós vamos na placa de Utah Placa de Utah Colorado Não, Colorado Colorado Arizona A gente perdeu essa daí Arizona Nós vamos no Grand Canyon Losershoe Band E vamos tirar uma foto Tipo no meio do deserto Assim na estrada Então eu vou levar vocês comigo hoje Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Deixa seu like Fala aí, qual o que é? Deixa seu like Comenta Comenta Fala se vocês gostaram das meninas Se eu devo viajar com elas novamente Ou não Gente Quem vai perder é ela Eu amo você Sei Então não esquece de deixar seu like aí E vamos lá Música 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 Ó, eu cachei meu cabelo Não tá dando pra ver que aqui tá escuro Esse quarto desse hotel aqui não tem muita luz, não Mas depois eu mostro pra vocês o look Que eu tô hoje Isso tudo é pra fazer a maquiagem dela Olha essa risada dela Tudo isso pra fazer a maquiagem Eu coloquei uma meia calça por baixo Nossa, tá frio, hein Saí agora aqui, ó, na luz do dia Vocês estavam me vendo só no escuro lá Ó a make E coloquei essa jaquetinha aqui por cima da minha blusa Mas tá um frio Nossa, que lute Nossa, que lute Olá meninas, bom dia Bom dia, 7 da manhã elas todas maquiadas Agora paramos o carro aqui na estrada Pode Olha a situação que tá o carro de sujeira A gente andando na estrada E ali, gente, estão as placas De Utah E Arizona Então a gente vai tirar foto ali A gente só perdeu a placa do Colorado Que a gente não conseguiu pegar Por causa dos acontecimentos que vocês viram aqui no primeiro vídeo Mas agora a gente vai tirar a fotinha nas outras E se vocês querem ver essas fotos aí Que eu tô sempre falando que eu tô tirando Vai lá no meu Instagram e me segue Pra você não perder nada do que eu posto lá E acabou que a gente achou que o carro tava perto da placa E chegamos na placa de Utah A gente tá andando nesse frio Eu tô tipo Por que que parecia que eu tava tão perto e não tá? É a vida de quem andas de carro É Se vocês caminhassem mais E ainda tá com esse frio Olha quem fala que eu tava morrendo na trilha O que? O que? Aham, sei E chegamos na placa de Utah 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 Oh, o monumento dela falou Aquele monumento que tá na minha placa Ele está lá embaixo Live elevator Welcome to Utah Eu também vou tirar Gente, a placa de Utah Está aqui Estamos indo embora agora de Utah E vamos pro Arizona Na verdade a gente já tava Que a gente voltou aqui Só pra tirar foto Mas agora a nossa viagem vai ser no Arizona E eu amei Utah Tem muita coisa Muita coisa mesmo pra você fazer Tem muita coisa linda Então é um estado aqui dos Estados Unidos Que eu gostei muito Pra você passear Quem gosta de natureza Compensa muito você vir E aqui está uma placa Virando pra cá Está outra Que nós vamos tirar foto também E esse aqui, gente É do Arizona Tá um sol aqui Tá difícil de ver Mas, ó Arizona E nós vamos nesse aqui hoje No Horseshoe Que é tipo Que é essa paisagem aí Muito linda Ó, gente Que é assim, ó Tirei a bota Ela tá usando a minha bota Pra tirar foto E eu estou com a dela Por enquanto A gente faz assim aqui Porque a bota preta A minha combinava mais Com o look dela hoje também Aí eu tirei Minha foto com a bota Tirei E vamos lá Eu toda hora perco a minha máscara, gente Agora nós chegamos aqui Vamos tirar fotinhas maravilhosas Vou deixar o nome aqui embaixo Pra vocês saberem Como que escreve Caso vocês queiram vir Olha, agora estamos Na trilhazinha Mas essa aqui é bem de boas Falaram que A mulher lá na frente Falou que demora 20 minutos Pra chegar lá E isso aqui é bem plano Então tá de boa pra ir Ó, gente Aqui a gente já consegue ver Que ele tá ali, ó Tem um monte de gente lá Esse aqui é lotado Porque é muito lindo Olha, chegamos Vamos ver A vista Que lindo Olha que lindo, gente Tirou até o óculos Ai, obrigada Olha, gente Acampando lá embaixo, gente Lá embaixo, ó Lá, olha Eles chegaram de barco, ó Incrível demais, gente Olha Olha aqui, gente Que incrível Tô tentando não cair, né Porque aqui é perigoso Olha só Dois minutinhos Tá de boa Olha aqui os snacks do carro Olha o tamanho desse saco Poquinha Tipo de cinema Agora nós vamos pro Grand Canyon Let's go Nossa pipoquinha Vou mostrar a pipoca Pera aí Deixa eu te pegar Pera aí Pode pôr daqui Outro jeito Nossa pipoquinha pequena Nosso suquinho de um dólar Um doleta Ele tem gosto Tem gosto de suco de pozinho Suco de tang Sei lá o que que é Eu sei que assim Não é bom pra saúde Mas é bom pro bolso Então, tá Rondolinha tudo Só tem refeço de um dólar hoje É, só refeço de um dólar Ótimo Olha, gente Nós paramos aqui na estrada, né Antes de ir pro Grand Canyon Tem essa cidade dos Flintstones, ó Aí tá Yabba-dabba-doo Welcome It means welcome to you Olha E ali tem o parque de diversões deles Só que a gente não vai entrar no parque, não A gente só vai tirar umas fotinhas aqui fora A placa Tem as casinhas ali também Porque acho que não compensa pra gente pagar pra entrar, não Mas parece ser bem legal, ó Lá dentro, o parque Bem rápidas aqui A gente vai usar o banheiro E vamos pro Grand Canyon Continuar indo pro Grand Canyon Faltam quantos minutos pro Grand Canyon daqui? Deve faltar uma hora Uma hora mais ou menos daqui pra lá Agora Nós chegamos aqui no parque do Grand Canyon Uma coisa Tipo assim Tá bom E tá aqui no fundo E assim A gente tá um pouco perdido aqui dentro Porque é bem grande E a gente não sabe como começa a trilha São várias trilhas Acho que eu vou voltar pro carro e pegar um casaco Ó, gente Gente, o parque do Grand Canyon é assim, ó É bem arrumado Bem sinalizado Agora estamos indo fazer a trilha mais fácil de 5 minutos pra ter a vista E depois vamos pra outra Olha que lindo Gente Olha Vamos naquela ponta lá, ó Essa é a vista que fala assim Que é a mais bonita e a mais fácil pra fazer Tipo a da trilha, né Pra chegar Claro que está cheio de gente, né Grand Canyon Tem fila pra tirar foto, né Isso é fila? Nossa, é uma fila Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Saímos Nós estamos saindo, na verdade, agora do Grand Canyon A gente não fez tanta trilha, não A gente só fez a mais fácil Porque a gente está cansada, tá com fome A gente vai procurar alguma coisa pra comer também E vamos pro hotel Porque vai dirigir um pouco ainda pro hotel E nosso dia vai encerrar Tipo a gente, os planos são? Quais são os planos? Os planos são chegar em casa Fazer contas É, fazer contas de tudo que a gente gastou Pra dividir Pra dividir pra todo mundo E depois jogar um baralhinho Vamos jogar baralho E conversar um pouco É Aí eu mostro o jogo pra vocês Antes de dormir Gente, olha onde a gente está chegando da cidade Está toda decorada Olha Que linda Gente, eu tô pra eu tomar uma nossa bruxa aqui Gente Olha aí Que linda Nossa, eles decoraram tudo mesmo Eu não sei que eu vou tomar uma minha viada Eu tô vindo por conta do fulgão Porque minha ideia é que ela vai escrever Olha só, gente Nosso quarto de hotel hoje Na verdade são dois Tem esse aqui Tem meu subway Que eu já tava comendo no carro Que a gente passou no subway Peguei um lanche grandão Pra eu jantar Aqui tem um quarto Aqui tem outro E é bom que vai ter dois banheiros, né? Então, hoje vai ser mais fácil Pra tomar banho E a gente vai comer E vamos pra cidade Que a gente viu que a cidade é linda Eu vou mostrar pra vocês Tá tudo iluminado Tudo decorado de Natal Então eu vou lá dar uma passeada Aqui do banheirinho Depois de horas na estrada Um lanchinho assim, ó Melhor coisa Peguei do grande Então tem esse pedaço Tem outro ainda Melhor coisa Tava morrendo de fome Agora nós estamos indo Na cidadezinha Nós vamos andando mesmo Então por isso que eu estou toda empacotada A gente tá com a chave no outro quarto It's here No outro lado Agora vamos E eu agora não posso cancelar a Adriana mais Que a gente vai precisar de passar pelo quarto Perdão Não Eu magoei os feelings dela É porque ela foi meio entrando pro quarto Mão feliz assim Tipo Ai, eu vou ficar aqui nesse quarto com vocês Aí eu Vai pro outro E sai empurrando ela sem fechar a porta Só que eu não vi que a porta fechou na cara dela, véi Nada Eu fiquei puta Confesso Mas foi sem querer mesmo, véi Real, não vi Gente, é Então vamos lá agora Plena, se andar na cidade Congelando Esqueci de pegar minha carteira Me empresta um pouco Olha a cidadezinha lá na frente Toda iluminada Olha que lindinho esse restaurante Wild West Junction Ai, gente, eu amei Muito fofo Calma Olha isso Nossa, eu ia amar Comer alguma coisa aqui Olha isso Que lugar, véi Sem posições Tá longa, véi Igual nos filmes Que lindo Demais Ele falou sozinho? Falou Que da hora Eu tenho medo dessas coisas Parece que vão mexer Vamos lá Vamos lá Ó, pra quem gosta de colecionar Eu gosto de colecionar Globinho Ó Aqui tem a rota Meia-meia, né Então a gente vai ir nela Acho que na verdade Está do ladinho dela Amanhã a gente vai lá Tirar fotos Olha Eu queria colecionar isso Mas eu não comecei antes Eu já tomei E eu tô atingindo Eu tô atingindo Olha Tem o nome também Nossa, tá carinho 15 dólares É carinho mesmo Vim correndo Cadê? Olha isso Ai, meu Deus Vou levar Que lindo Olha a roda Quanto que tá? 12,99 Ai, que lindo Tem o nome Arizona Ai, meu Deus Eu gosto de você também Aham Ai, olha isso aqui, amiga Que lindo Não tem nenhum com escrito Rota Meia-meia dentro Nossa, esse tá perfeito Olha o que é isso Peguei uma plaquinha, gente De road trip Peguei essa plaquinha aqui, ó Ó, gente O mesmo que eu Ela rodou isso aqui, ó A partir de 10 dólares Que a gente compra A gente pode rodar a roleta E ganhar alguma coisa O que que você ganhou, amiga? Eu ganhei uma Bandeirinha de assassinos Oh, so cute Eu ganhei um pirulito Ai, galera, ó A Globo não mostra isso Lava roupa na pia E seca no secador Né, amiga? Essa é a vida de road trip Não cabe tudo na mala E a nossa blogueirinha preferida Nossa blogueirinha também Deu a avô Tá ali secando, ó E agora ela vai dizer Bye bye pra vocês Vamos jogar baralho Boa noite E até a próxima Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima Olha só Nosso joguinho Estamos aqui Competindo Aprendi um novo jogo Estamos comendo batata Boa noite